João Pedro de Belo E por Rios da Silva Carroça Agradecimento Coordenadora Silvio A Canção Atletas Por Neofanática Júlia César da Silva Da Traposco JJ Ricardo Marcos Arcanjo Leonardo Paes Oliveira Júlia César da Silva Carroça Agradecimento Coordenadora Silvio Atenção Daniel Maroni Atenção Matheus Fernanda Júlia Beira Atenção Júlia César da Silva Carroça Coordenadora Silvio Atenção Atenção Atletas Bruno Portela Gomes Júlia Cate Mariana Menezes A principal da equipe César Maile E Patrícia Oliveira da Tombofaio Aparecer a área de prevação Atenção Atleta Atenção Atleta Menezes 32 Atenção Atleta Antônio Marta Atenção Atleta . 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 É de agradecimento, coordenadora Zé. São a Cleza Bernardo da equipe River Lotion Dojo, Antônia Marcos Souza da equipe Nova Unirmo, Fernando Fernandes da equipe Carso Brancidinho e Emerson Leandro da equipe Rocinha Jiu-Jitsu, área de atendimento, coordenadora de número 4. Ele é abate na frente, achacolhado, achacolhado. Apreparam, apreparam. Apreparam, apreparam, apreparam. Apreparam, apreparam. Apreparam! 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 Atenção, atletas, Ricardo Caetano, da equipe Cris e Barra, Juno Marcelino, da equipe Cris e Barra, comparecer a ele, prevenção. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. Não vai para o jogo que ele nasceu. Desconecte ele. Continua! Continua! Que voam sem a vantagem para pegar a bola Segundo 6. pq Vai nele, vai nele! Vamos lá Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aí A pegada boa, pegada boa Vai fugindo esse pegaria assim, você pode Conecta Olha o peito, vai entrando Conecta 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 Atenção atleta, Leopoldo da Silva, da Caixa Um Grande Team, Leonardo de Ambrose, da MIG BJJ, e Vinícius Jóves, da Caixa Um Grande Team, área de aquecimento, coordenadora número 3. Atenção atleta, Leopoldo da Silva, da Caixa Um Grande Team, Leonardo de Ambrose, da Caixa Um Grande Team, Leonardo de Ambrose, da Caixa Um Grande Team, Leonardo de Ambrose, da Caixa Um Grande Team. Atenção atleta, Leopoldo da Silva, da Caixa Um Grande Team, Leonardo de Ambrose, 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 da Bom pau! Bom pau! Atenção para a última chamada para a atleta João Pedro de Belo e do Esporte 3 Última chamada Especial do Péu Vai! 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 Atenção para a atleta Boa! Vai! Perfeito do segundo da área da agência Tira o primeiro, irmão! Tira o primeiro, irmão! Atenção para a atleta David Dias, da Nova União Lili Elis da Aliança Israel Redige, da Nova União Daniel Silva Nobre, da Nova União e, pouco mais perto da GFD Aradio Espendo, coordenadora 2 Atenção para a atleta João Pedro de Belo Atenção para a atleta João Pedro de Belo Atenção para a atleta João Pedro Atenção para a atleta João Pedro de Belo Ele tentou o que era três vezes. Ele vai ter que ser louco. Para que ele não queira, né? Para que ele não queira, de repente! Ficou, Pedro! Guardou para que ele não quira, né? Vamos deixar afilhar, pega ele não quira, de repente! Paga do fundo, paga do fundo! Vai aí! Tchau.